Teve um trecho da fala da Marina que eu achei similar a esse, achei muito interessante. Ela falou que estão tentando implantar o governo Bolsonaro dentro do governo Lula. E ontem foi mais ou menos isso. O Congresso quer ditar os rumos do país. O Congresso quer governar, ele quer ser o protagonista. Ele quer virar para o governo Lula e dizer, quem manda sou eu. Você vai fazer só o que eu deixar, o que eu quero. Isso é novidade? Não é novidade. A gente sabia disso. A gente sabe como o Arthur Lira trabalha, o que o Arthur Lira pensa e qual é a forma dele de agir. Então, assim, quem pensava diferente estava vivendo numa outra dimensão. Alguém achava que o Arthur Lira com o Lula ia ser um Arthur Lira de esquerda, um Arthur Lira diferente? Não ia. O Arthur Lira é uma pessoa de direita. Ele vai fazer o que ele puder para aprovar pautas de direita. Não tem um Lira Lulista, não tem um Lira de esquerda. Esse Lira não existe. Ontem foram aprovadas diversas pautas na Câmara que denotam isso. E algumas com séria... Com um comportamento grave do Arthur Lira, porque ontem teve atropelo em pelo menos uma delas, na aprovação da urgência do marco temporal da questão indígena, um dos temas centrais da questão indígena, que não foi combinado com os líderes, a votação dessa urgência. Então, os líderes foram pegos de surpresa. A Jandira Feghali e o Guilherme Boulos ainda chiaram em plenário, advertiram o Lira de que ele não tinha avisado que pautaria aquilo, mas não adiantou nada, ele atropelou. O governo, não só nesse tema do marco temporal, mas também na MP da reestruturação da Esplanada e na análise das mudanças que o Senado havia feito numa medida provisória do Bolsonaro, que abrandava a fiscalização sobre as regras ambientais na Mata Atlântica, nesses temas todos, o governo deixou a base votar com a oposição. Isso é muito importante que fique claro, porque isso mostra uma articulação política débil, uma articulação política muito, muito fraca, que acha que precisa liberar a base para não ter o esforço, não ter que arregaçar as mangas para conseguir que essa base vote de acordo com os interesses do governo e assim falar, ah, não, tivemos uma vitória, como, por exemplo, disseram ontem no caso da MP da reestruturação da Esplanada. Que vitória é essa? Não tem vitória nenhuma ali. Tiraram o cadastro ambiental, o CAR, no Ministério do Meio Ambiente, tiraram a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, refizeram, colocaram a BIM novamente no GSI, um monte de temas que eram importantes para o governo foram alterados pelo relator da MP, da reestruturação da Esplanada, que é um dos deputados mais próximos do Renan Calheiros. O deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, é um deputado governista. E o governo não conseguiu que um deputado governista, alinhado, bastante alinhado com um dos senadores mais próximos ao Lula, fizesse o que o governo queria. O que tem de vitória nisso? O senador Randolfo Rodrigues disse à noite que era uma vitória, não tem vitória nenhuma, foi esvaziado o meio ambiente. Aí vamos para o segundo tema, do afrouxamento das regras ambientais que protegeam a lei da Mata Atlântica. No Senado, haviam sido feitas mudanças que tiravam esse abrandamento, tiravam esse afrouxamento. A Câmara reverteu e deixou que as regras passassem dessa maneira. Com, ou de novo, é bom frisar, com o Palácio do Planalto liberando a base para votar desse jeito. Agora vamos para o terceiro ponto da votação da urgência do Marco Temporal. O Lira surpreendeu, quem chiou, como eu falei, foi a Jandira Fegari e o Guilherme Boulos. O governo não se comoveu, liberou a base e a urgência foi aprovada. O Marco Temporal vai ser votado na terça-feira que vem. Por que a Câmara está correndo com isso? Porque eles querem se antecipar ao STF para mudar a lei antes que o STF diga que é inconstitucional e dê a vitória aos indígenas como vinha se desenhando. Então, a gente vê uma articulação política muito fraca, completamente incapaz de fazer frente ao Arthur Lira e pior, que nem tenta fazer frente ao Arthur Lira. Enxerga a dificuldade e deixa o negócio rolar. Mas eu acho que a gente tem que falar no tema de hoje também um pouquinho sobre a Marina Silva e a Sônia Guajajara. Sim, e a gente vai voltar nesse tema do Arthur Lira. Desculpa eu te interromper agora, mas a gente tem o VT no ponto do que você falava agora há pouco, que foi da Jandira falando ontem, durante a votação, enfim, protestando. A gente vai colocar esse ponto do VT para a gente voltar no tema, por favor. Vamos lá. Eu primeiro quero registrar a minha insatisfação em nome da federação dessa urgência ter entrado dessa forma na pauta. Nós sabemos que ela está entre várias urgências na pauta, mas precisava ter sido combinado previamente. E isso não foi feito. Agora ela vai fazer a questão. Vários líderes manifestaram que a necessidade não é como esse, que é sensível, que é polêmico, que é complexo. E nós deveríamos ter combinado antes essa pauta entre todos os líderes. E essa pauta não é uma pauta que coloca nenhum privilégio aos povos indígenas. Ao contrário, ela pode traver gravíssimos retrocessos a direitos já conquistados e outros que estão por serem conquistados a povos historicamente discriminados nesse país. E os dados que temos não é que os povos indígenas ameaçam, eles que estão sendo mortos por garimpos e a exploração ilegal de suas terras. Portanto, a federação vota... Presidente. Eu só queria, antes de passar para a orientação do Grupo Federação Pessoal Rede. A gente... Eu estava ontem acompanhando, quando aconteceu essa votação de urgência, eu estava acompanhando uma entrevista da ministra Sônia Guadjajara e ela ficou também perplexa na hora. Ela foi avisada durante a entrevista que tinha sido aprovada essa votação de urgência. Logo depois, ela foi ao Twitter e ela disse que isso significa um genocídio também. E assim, a gente vai falar muito hoje sobre a questão da Sônia Guadjajara e da Marina Silva, de como esses ministérios têm sido desmontados e atacados com essa MP. A gente vai falar também hoje com o Carlos Min, que é ex-ministro do Meio Ambiente, do governo Lula, inclusive, sobre esses ataques ao Meio Ambiente e esse fortalecimento do agronegócio, da bancada do agro na Câmara dos Deputados. Mas eu queria te perguntar, Guilherme, sobre o Arthur Lira. Desde ontem, eu tenho tido várias análises sobre a postura do Lira e sobre como a articulação política morreu desde o governo Bolsonaro. A criação do orçamento secreto foi exatamente isso, o repasse da função de gerir o país para o Congresso, em especial para o Arthur Lira e para a Câmara dos Deputados. Isso já tinha um contínuo, desde o orçamento impositivo no governo Dilma, passando pelo governo Temer e com o seu auge no governo Bolsonaro. Tem muita gente chamando o que a gente está vivendo hoje de um semi-parlamentarismo, onde o Arthur Lira é super poderoso e o governo federal, na verdade, é refém do Lira. Você concorda com essa análise? Deixa eu só acrescentar, perdão, uma frase que o Lira disse ontem que tem a ver com isso que vocês estão falando. Ele disse o seguinte, o governo precisa se adaptar ao protagonismo do Congresso. Todos têm que entender que o Congresso brasileiro tem seu protagonismo. Essa frase é emblemática, esse é o resumo da semana. Foi isso que eu falei, ele tem o entendimento de que o Congresso tem que governar, que o Congresso vai determinar uma série de coisas e se o governo vai ou não vai fazer. E é claro que isso, em certa medida, isso é saudável, desde que não entre nas atribuições também do Executivo. Eu acho, eu acho uma loucura ser o Congresso que vai determinar a estrutura do governo federal. Não faz, para mim, não faz o menor sentido o Legislativo dizer se a demarcação de terra indígena vai ser feita no Ministério dos Povos Indígenas ou no Ministério da Justiça. Não faz o menor sentido isso. Quem tem que decidir isso é o governo. Se vai alocar aqui ou se vai alocar ali. Para mim, isso é uma questão interna do governo. Se o cadastro ambiental rural vai ficar no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Agricultura, no Ministério das Cidades, ou seja lá onde for, para mim também é uma questão que diz respeito ao Executivo. Eu não vejo no que o Legislativo tem que se meter. Agora, as outras questões, é isso que eu falei no início do programa, as pessoas esperavam o quê? Um Arthur Lira lulista? Um Arthur Lira de esquerda? Não existe isso. E o Lira não vai fazer o que o governo quer? Não vai votar de acordo com os interesses do governo enquanto ele não tiver o governo todo para ele. O Arthur Lira quer o Ministério da Saúde, ele não desistiu do Ministério da Saúde. Enquanto ele não tirar a Nisa Trindade, não colocar o PP no Ministério da Saúde, ele não vai mudar. Enquanto não houver algo que faça frente ao que era a emenda de relatora, ao que era o orçamento secreto, se não a volta do próprio orçamento secreto, o Arthur Lira vai impor essas derrotas ao governo. Eu tenho uma visão do porquê que isso tudo, especialmente o marco temporal que ele tirou da cartola de surpresa, porquê que isso tudo foi votado e aconteceu ontem especificamente? eu considero que seja um recado claro do Arthur Lira após a vitória do marco fiscal, do arcabouço fiscal para dizer não vai ter vida fácil aqui não. Olha aqui qual é a realidade. Senta aqui, governo Lula, senta aqui no colinho, senta aqui no colinho. Não é aquilo que foi na terça-feira, não tem essa vida fácil não. A realidade para vocês é essa. Para mim foi isso, foi esse o recado. ele quis impor derrotas grandes ao governo, que o governo rebolou para tentar fazer que não foi derrota, mas é claro que foi derrota, porque vamos lembrar o Lula não subiu a rampa do Planalto com um dono de agronegócio, ele subiu a rampa do Planalto com o Raoni, ele subiu com o cacique Raoni, ele não subiu de braços dados com um exportador de soja, então é claro que foi derrota. então não tem como encarar de outro jeito o seguinte, ao se optar pelo Arthur Lira, que a gente sabe que foi uma opção quase como de um refém, acho que talvez essa imagem seja muito correta mesmo, Deluca e Vivico que vocês falaram, não tinha ali na visão do PT o que fazer, porque se apoiasse, se não apoiasse o Lira, o Lira ganhasse, se redesenharia o que aconteceu em 2015 com o Eduardo Cunha na cabeça do PT. Ok, foram com o Lira, agora é isso, o Lira quer o governo Lula sentado no colo dele, e a noite de ontem mostrou que se o governo não trabalhar muito, é isso que vai acontecer. Eu tuitei na noite de ontem falando sobre essa falta de empenho do governo. Ontem, a Marina Silva foi à Câmara e falou, onde ela disse essas frases que a gente citou agora há pouco, mas você não viu ao longo da tramitação dessa MP que o Jinaldo Bulhões foi o relator da reestruturação da Esplanada, você não viu a Marina indo ao Congresso tendo conversa com os deputados para assegurar que as mudanças feitas pelo governo que empoderaram o Ministério do Meio Ambiente fossem mantidas. A ministra Soranguajajara dos povos indígenas, você citou agora também, Vivi, da mesma maneira não tem uma agenda recorrente no Congresso em que, de novo, tanto uma quanto outra, tanto o meio ambiente quanto o povo indígena, deveriam gastar muita sola de sapato lá. Ah, mas vai pregar para ruralistas? Sim, não há, primeiro, não há só ruralistas lá. Segundo, os ruralistas votam, as pessoas votam. Se não tiver, pelo menos, o constrangimento de ter as ministras sempre ali, argumentando, próxima deles, falando, se não houver nem isso, não vai adiantar. E outra coisa, se o governo dá prioridade ao marco fiscal, como deu o arcabouço fiscal, para assegurar que ele passasse, por que a articulação política também não poderia ter dado atenção aos temas ambientais? Por que que não houve um esforço, uma atenção do Palácio do Planalto aos temas ambientais também, para assegurar do jeito que o Palácio do Planalto faz em outras coisas e fará ao longo do governo com muitas, com cargo, com emenda. ontem mesmo, eu acho, eu noticiei que do... só esse mês já foi liberado um bilhão de reais emendas. Por que que, então, não se exigiu de quem essas emendas, para quem essas emendas estavam sendo pagas, não se exigiu que votassem nos temas ambientais com o governo? Ou vissem outras emendas que tinham que ser pagas para essas pessoas? É uma questão de dar prioridade de verdade ao meio ambiente, não é dar prioridade só de palanque. É ter uma pessoa lá no grupo do Alexandre Padilha que vai entrar gritando na sala dele, ó, vai dar merda no meio ambiente, vai dar um problema aqui. Se a gente não tiver atenção, vai dar um problema. Porque nitidamente não tiveram essa atenção. Se tivessem dado prioridade às questões ambientais no andamento da articulação política, talvez tivesse tido uma derrota ontem, mas não três. Agora, as três, as três mostram que tem um grande problema e tem uma falta de atenção, sim, com o tema ambiental na hora de articular. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto